Oi pessoal, então vamos lá conhecer a página de vendas do Coop Sem Segredos e aproveitar a promoção do dia 21 de agosto a 31 de agosto, 100 reais de desconto em turma sem aulas ao vivo e turma com aulas ao vivo, então vou mostrar pra você aqui a página de vendas. Então, tô aqui, conta aqui, aprenda como montar um negócio na internet sólido, rentável e escalável, criando sua autoridade como afiliado profissional e conquistando clientes que queiram comprar com você. Aqui é a Gislaine Batista, o vídeo dela, e aqui é escolha sua turma para melhor atender nossos futuros alunos e disponibilizamos dois modelos de turmas, podendo fazer upgrade em qualquer momento dentro da área de membros. Então, turma sem aulas ao vivo, está por 397 com a promoção 297. Conteúdo completo, suporte por e-mail, área de membros, grupo Facebook, grupo Telegram. E aulas ao vivo toda terça-feira, tá? Essa aula é uma aula à parte, porque toda terça-feira tem um tema diferente que a Gislaine avisa a gente, olha, hoje vai ser o tema tal. Então, a gente fica super ansioso por chegar 8 horas na noite. Mas, se você não pode assistir por qualquer motivo, não se preocupe, porque a Gislaine, ela vai gravar a aula e vai ser disponibilizada no dia posterior. Então, você pode assistir a qualquer momento, quando você quiser, e se quiser assistir mais vezes, você vai ter acesso. E aqui é o Copse Sem Segredos por Dentro. Eu já mostrei pra vocês, eu tenho um videozinho aqui que eu vou deixar aqui, ó, pra vocês conhecerem depois. Aqui tem o módulo gratuito, que é a degustação do copo. E aqui são todos os módulos, todos. E aí eu vou clicando um por um, pra vocês conhecerem o video que eu já gravei do Copse por Dentro. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Então, galera, é isso. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade, é a hora de você começar aí no Marketing Digital. Porque esse curso, gente, é muito humanizado. A gente faz cada parceria, né? A gente tem esse grupo de alunos que a gente consegue trocar experiências. E a Gislaine, ela dá o melhor suporte. Não é à toa que ela ganhou o prêmio na Filiada do Brasil. De melhor suporte técnico. Então, não tenho o que falar. Eu espero que vocês gostem. Fale comigo, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Eu vou deixar aqui abaixo, no link, o link da página de vendas, pra vocês conhecerem. E também do videozinho que eu gravei o Copse Sem Segredos por Dentro. E mais, a degustação do copse, que é totalmente gratuito. Então, antes de você pensar, será que eu vou gostar ou não? Então, já faz a degustação, que você vai ter certeza se você vai querer entrar aí pro time Sem Segredos. Então, até mais, gente. Um beijo e tchau.